E mais oito atletas paraolímpicos serão contemplados com a Bolsa Pódio. Os valores mensais variam de 5 mil a 15 mil reais. A Bolsa faz parte do Plano Brasil Medalhas, que investirá mais um bilhão de reais até 2016 em 21 modalidades olímpicas e 15 paraolímpicas, com chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Parolímpicos do Rio de Janeiro.